Quero aqui, primeiro, fazer uma saudação ao Fórum Planejamento Estratégico Penses, e aqui em particular a professora doutora Elisabeth, que foi um dos nossos contatos aqui para participar desse excelente evento. Então, a toda a instituição Unicamp, aqui a professora doutora Helena Sampaio, que está mediando, e também cumprimentar a Alejandra e a Patrícia. E a todos vocês, obviamente, porque se não fossem vocês, nós já teríamos ido embora. Bom, então, primeiro aqui alguns esclarecimentos. Eu, como a professora Helena já citou, sou da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. O meu sindicato de base é a POSP, aqui de São Paulo, inclusive na área que nós atuamos, que é em Carapicuíba, que nós temos aqui pela manhã a professora diretora Ieda, que se apresentou, nós somos do mesmo município, e lá eu sou coordenador da subsede da POSP, aqui a professora Sabrina, a professora Rogério, o professor Jonas, todos eles também do nosso glorioso sindicato da POSP, que tem feito muito para a melhoria da educação pública no estado de São Paulo. Então, já aqui, dizendo que o nosso presidente, Roberto Franco de Leão, agradece o convite, e nós vamos colocar a visão dos trabalhadores em educação, que não é exclusivo do ensino médio, mas, pela concepção que temos, e é isso que eu proponho desenvolver aqui, é possível trabalhar não só especificamente o ensino médio, mas a concepção de ensino médio e para quem e que ele serve. Então, fiz aqui um enredo, espero dar conta do recado. E, na medida em que isso não for possível, espero que vocês façam os comentários posteriores. Bom, pensar a escola pública, em particular, que é o nosso tema de hoje aqui, o ensino médio, é pensar os trabalhadores. Nós costumamos dizer o seguinte, uma escola, qualquer que seja o formato arquitetônico dela, eu posso colocar qualquer caráter naquela edificação, certo? Eu posso transformá-lo, ou seja, em uma igreja, em uma escola, em uma residência, dependendo de como eu organizo esse espaço. Então, para nós, é fundamental que, sem aquela pessoa específica, aquele que, de fato, vai interagir com o outro, que nós aqui vamos designar trabalhadores em educação, não somente professores, porque, para nós, a confederação, funcionários de escola, também é um educador. Isso é uma dificuldade que nós vamos desenvolver aqui, e espero ser bem sucedido. Então, é justamente esses trabalhadores de educação, professores e funcionários, em interação com o outro, que aqui nós estamos colocando como estudantes, é quem vai fazer essa educação pública. Não tem mágica nisso. Bom, então, se nós tratarmos, e já vimos aqui os exemplos da manhã, foi espetacular, as diretoras aqui de Carapuíba, Piauí e Campinas, colocando as suas experiências, apesar da maré. Certo? Se nós chegamos à conclusão, no período da manhã, que é possível expandir a qualidade e não deixar como ilhas, então, nós vamos ter que pensar no ser humano. Se não colocar o ser humano aí, não vai resolver. E é ancorado nesse princípio que, então, eu começo a trabalhar aqui. Qual é a escola pública, ensino médio que queremos? E aqui nós estamos falando dos filhos da classe trabalhadora, que é isso que interessa para nós aqui. Bom, primeira coisa é assim. Nós conquistamos, depois de aproximadamente dois séculos, uma lei, que foi em 2008, que nós chamamos genericamente de lei do piso. Então, nessa lei do piso, é óbvio que ela não é 100% ideal, ela não vai resolver as mazelas da educação pública que nós temos, mas ela é estratégica. Por quê? Porque aquilo que as diretoras disseram antes, que não conseguem reunir os seus professores, aquele conjunto de professores para fazer o seu horário de trabalho pedagógico, de reuniões e tudo mais, que esses professores têm duas a três jornadas no estado de São Paulo, podendo chegar a 65 horas aulas, aulas semanais. E, obviamente, tendo que levar todo esse trabalho para a sua residência, porque lá também tem família, mas esse é o outro espaço que eles terão que continuar o seu trabalho e não receber por isso. Então, nessa lei do piso, nós temos um terço de oratividade extra-classe. Agora, isso é insuficiente, nós já sabemos. O fato é que esse um terço, que é uma miséria de tempo para que esse profissional possa preparar as suas aulas, corrigir os trabalhos, enfim, quando você olha para os estados e municípios, é uma tragédia, ainda que seja uma lei federal, de 2008. E eu estou aqui com todas as condições de dizer para vocês que nos municípios aqui do estado de São Paulo, e no meu, inclusive, em Carapicuiva, nós conquistamos a lei do piso de um terço. Só que ela não é para todas as creches, pré-escolas, porque lá, como a Ieda muito bem colocou, a diretoria Ieda, lá nós conseguimos abarrar a municipalização, que fragmentou e fragmenta todos os sistemas no país, não há nenhum indicador, e aí já avançando nesse tópico, não há nenhum indicador no país, e eu desafio qualquer um a me dizer aqui, que onde foi implementada a municipalização do ensino, os indicadores de qualidade aumentaram. Não tem. É o contrário. Bom, então, essa é a questão da jornada, de um terço de atividades extra-classe. Bom, se o professor, para poder manter o mínimo de subsistência, terá que ter essa jornada extrafante. E, ainda que seja a lei, os sistemas de ensino, que são os municípios e os estaduais, não a implementam por uma série de estratégias, inclusive no Supremo Tribunal Federal, Então, nós temos um problema de gestão, e não é gestão no sentido que vimos pela manhã com os diretores de escola, é gestão daqueles que estão nos governos de tempos em tempos, nos sistemas de ensino. Não há interesse em que esse trabalhador preste um serviço adequado. É isto. Mas não só. Por quê? Esse professor, que muitos, e a mídia, e uma parcela que é pequena, do ponto de vista de quantidade, mas poderosíssima, porque é ela que detém o poder dos meios de comunicação, do dinheiro, do capital e tudo mais, eles insistem em dizer que as mazelas da educação e do ensino médio é a responsabilidade de um sujeito, que são os trabalhadores de educação, em particular os professores. E aí vão colocar toda a carga da formação, olha, a formação do professor é inadequada, é ruim, é péssima, é isso, é aquilo, nas costas daquele, que também foi um que passou pelo mesmo sistema, como estudante, certo? E que na maioria das vezes, e aí acho que isso aqui é o consenso entre nós, os filhos da classe trabalhadora estão na escola pública até o médio, depois vão para particular, por uma série de razões, no ensino superior. Pois então, se a mercantilização no ensino superior, que é a questão das escolas privadas, é o que rege o investimento nos sistemas municipais, estaduais e na federação, então eu não posso responsabilizar o trabalhador pela formação daqueles que o construíram historicamente, como a gente. Então nós, da confederação, rechaçamos essa proposta e essa ideia de que as mazelas são dois professores em particular. Muito pelo contrário. E aqui teve experiências pela manhã que demonstraram. E eu também sou professor há 25 anos, sempre na escola pública, então aqui nós estamos falando de igual para igual. É verdade. Quando nós recebíamos um professor naquela unidade escolar que tinha problemas na formação, de toda a ordem, era a responsabilidade dos colegas professores, e eu era um deles, de ajudar na formação, na prática ali na sala de aula, na escola. Isso para nós é tranquilo, eu digo nós porque a Ieda é contemporânea minha, em 1990, essa foi uma política estabelecida num conjunto que nós estávamos lá. Então a formação, para nós, ela é estratégica. Agora, a formação do professor é ruim, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma competição, insana sobre eles, e aquele que puder mais, do seu ponto de vista, dessa carga estressante, estafante, quem puder mais, recebe mais, que é o tal da meritocracia. Então veja, nós vamos falar de financiamento daqui a pouco, mas isso, de você transformar a escola pública, o trabalhador, em educação, em competidor, na sala de aula, para receber um dinheirinho a mais, que na verdade é dele, por meio do antigo Fundef, e agora do Fundeb, transformar aquele resíduo em bônus, mérito, e dizer que todo o trabalho que esses professores no país inteiro, e aqui tem dados de manhã, agora a Alessandra, apresentou mais alguns aqui, isso não tem o menor cabimento. Como é que você pode exigir que o trabalhador em educação consiga êxito naquela escola, junto aos seus alunos, se não é avaliado o gestor do sistema? Porque lá, e isso também não é segredo, falta toda a ordem de materiais, inclusive o prédio adequado, a arquitetura dos edifícios. Eu olhando para o estado de São Paulo, ainda que tenha tido uma política de construção de prédios, mas só quem volta para a escola e fica em um período de uma hora, não precisa mais que isso, até menos, não é, Ieda? Trinta minutos, andando por um espaço, por aquela arquitetura, vocês vão ver que os professores e os funcionários de escola não têm condição de manter a sua saúde sob o ponto de vista física, pela quantidade de escadas que tem, não tem acessibilidade, pela iluminação, pelo barulho, o eco que você tem nas escolas. Aí, se você pensar no sistema climático, ou é gelado demais, ou é quente demais. Não tem o menor cabimento de você trabalhar numa estrutura dessa. e, mesmo assim, os gestores insistem que o problema é de formação e não de falta de equipamento e também é falta de... e transforma-os em competidores, por conta do bônus, que é um dinheiro que já deveria estar incorporado ao salário. Bom, se há essa contradição, então, nós aqui estamos dizendo quais são e quais seriam algumas soluções. nós não temos aqui a bolinha mágica, até a pena nós não somos governo. Nós estamos aqui falando aquilo que nos nossos congressos e conferências nós conseguimos aferir pelo país afora. Mas a profissionalização, ela não é responsabilidade do indivíduo. A profissionalização, ela não é responsabilidade exclusiva do trabalhador. O empregador, vamos colocar genericamente aqui, ele é copartícipe dessa profissionalização. Eu não posso exigir de um trabalhador aquilo que eu não propiciei a ele. Então, se fala muito, ah, mas os professores, hoje estamos na tecnologia, tem uma coisa que eu já ouvi falar, que é uma bobagem, que as crianças nascem clicando, já nasce tudo clicando no mouse, e é só você olhar os dados do país e ver onde é que tem essa tecnologia toda. Você tem nos grandes centros, mas você não tem, no país democratizado, você não tem. Então, a profissionalização depende também do gestor, e é essa, é o nosso tripé, que é jornada, formação e profissionalização. E mais uma coisa, a carreira. Na abertura, o professor Magna, eu prestando atenção aqui direitinho, ele deixou colocado aqui, não era o caso de ele aprofundar, a questão da carreira, da revisão da carreira dos professores aqui da instituição. Eu quero dizer a vocês o seguinte, o sistema do Estado de São Paulo que é mais fácil aqui, e aí um monte de gente pode me ajudar que está nos ouvindo agora. O plano de carreira dos professores, se alguém me disser que aquilo motiva alguém a permanecer na escola, ou aqueles que estão saindo aqui da universidade a ingressarem e a permanecerem, eu duvido, vocês vão ter que me demonstrar isso, porque a verdade é o contrário. Nesse último concurso, que foi mérito também dos professores de exigir o concurso, para, inclusive, mudar essa coisa de que tem que ser cargo indicado, comissionado, como existe nos municípios afora, uma falta de profissionalismo danado, todo cargo indicado, e aí o compromisso também ele não vem por conta disso, porque você está compromissado com quem está no poder, e não com a população. Então, nesse concurso público, nós conquistamos aproximadamente 60 mil vagas, estou aqui arredondando, 50 e poucos mil. Muito bem, muitos que irão ingressar, estão ingressando, não chegarão a cinco anos, e olha que eu estou sendo otimista, porque no concurso de 2010, 2009, 2010, a maior parte dos professores recém-formados no ensino superior, a esmagadora maioria, como é que a gente usa a expressão? Não, mas isso aí é no... Exonerou isso, obrigado. Exoneraram. Então, que carreira é atraente onde uma pessoa que tem uma formação, que nós estamos considerando que todos têm uma excelente formação, passou no concurso, fez o cursinho do Estado, aquele que tinha que receber lá uma bolsa, fez, passou, fez o exame, toda a perícia médica, foi aprovado, ingressou na escola pública, o caboclo vai embora. Nós estamos desperdiçando talento, então, nós temos problema de carreira. E aí, pessoal, não tem jeito. Eu vou, de tempos em tempos, retomar. Eu estou com 13 minutos aqui, eu comecei dizendo que lá, naquele prédio, eu posso dar o sentido que eu quiser. É a relação humana que funciona. Então, o ensino médio não avançará se nós não tivermos trabalhadores bem tratados. Não tem jeito. E eu estou falando de professor, mas não se esqueça dos funcionários de escola. Por que foi dito aqui do sistema estadual de São Paulo? É uma vergonha. Deveria ter ido preso alguém. Por quê? Porque como é que eu posso ter aquele profissional que nós consideramos que é educador, que auxilia lá na cantina, na limpeza, no asseio, na inspetoria, na secretaria. Como é que eu não tenho esse profissional formado, concursado? Hoje, o que nós estamos tendo é terceirização. Isso porque eu nem falei do categoria O, F, Z, W, que é outra vergonha. Só falta os alunos perguntarem para os professores de que categoria você é. Aí o professor vai dizer, olha, a minha categoria é F. Não, mas se você é F, então você não é efetivo. Então, é professor eventual, é professor de projeto. Então, é essa divisão que para nós é insana. E esse modelo, infelizmente, que é gestado aqui, ele vai para os outros estados. Vai para outros estados. e eu sinto lhe informar que a coisa está cada vez pior. Bom, uma outra questão que para nós é fundamental, colocada a questão da carreira, é o financiamento da escola pública. O financiamento. O financiamento para nós é 10% do produto interno bruto, 100% do ROIT, do Fundo Social do Pressal, e é estratégico, porque nós temos uma queda de braço com algumas entidades que estão discutindo o Plano Nacional da Educação. Para nós é estratégico o custo aluno-qualidade. É ali que nós vamos definir qual é a política pública que nós queremos. Custo aluno-qualidade significa não esse dinheirinho do Fundeb, porque foi um avanço, mas ele demonstra ser insuficiente. O custo aluno-qualidade, ele vai dizer quanto custa um laboratório, a criação e manutenção, quanto custa cada quadra, coberta, se tem piscina, se não tem, a manutenção disso, quantos livros, quantos bibliotecários, enfim, eu vou dizer qual é o modelo de educação que eu tenho, mas o financiamento, ele vem dos três entes federados. E não é segredo, eu espero que não seja segredo para vocês, que a União, que é o que tem a maior par do bolo, investe menos. Aqui eu não estou falando nenhuma, está certo? Os municípios, que a maior parte deles é tudo miserável pelo país, não tem como fazer o investimento no seu sistema de ensino, que é, no caso, a creche para a escola. Bom, 16 minutos, 17, tá. O que isso acarreta? A falta de investimento sério vai acarretar uma outra trava, que para nós, ela também não, nós até construímos um outro conceito, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, que é onde os governos, incham outras secretarias, e não pode nem contratar mais professor concursado e nem aplicar o aumento, o ganho real, o que seja, porque diz que vai, que vai estourar o orçamento e vai ser, e o gestor, então, será penalizado pela lei de responsabilidade fiscal. Essa é uma estratégia que nós não concordamos, certo? Porque a educação pública, ela tem capítulo específico na Constituição, tem leis específicas, inclusive de orçamento, então isso para nós não deveria funcionar assim. Mas, como nós não somos governo, e aí vocês sabem que nós estamos falando aqui de governos autoritários, reacionários e tudo mais, nós na confederação construímos um conceito que é a lei de responsabilidade educacional. ou seja, diz o gestor, prefeitos, governadores, que se eles estourarem o orçamento, o judiciário vai enquadrar na lei de responsabilidade fiscal, portanto, eles querem ser reeleitos e tudo mais, enfim, e aí não faz o investimento. Agora, a coisa contrária é quando você tem o dinheiro e não investe. isso não há penalização nenhuma, eu nunca vi um gestor, pelo menos até o presente momento, inclusive divulgado pela ampla mídia, que é o seguinte, olha, e eu tenho o exemplo de Carapicuíba, viu, para dizer aqui, certo? O ex-prefeito, duas vezes eleito, oito anos, nós fomos no Supremo, fomos na Polícia Federal, fomos na Receita, fomos no MEC, com um dossiê desse tamanho, denunciando todo o investimento, aliás, toda a falta de investimento, o desvio de verba. O camarada nem preso foi, mas nem prestou depoimento. E na Conai de 2009, 2010, nós fomos convidados, inclusive, a dar essa experiência em Brasília, porque isso é uma vergonha. Então, o financiamento, ele tem uma contradição, que para nós, vamos ter que tirar uma estratégia conjunta, não só a CNTE, com outras entidades nacionais, para que nós possamos, para que nós possamos, forçar também, o gestor e o judiciário, até do lado da população, não só do lado do gestor, porque essa é uma contradição grave. Bom, 20 minutos, então eu vou aqui, só citar algumas questões, certo? E aí eu espero que depois, eu possa aprofundar. Mas, afora tudo isso, que nós devemos resolver, nós estamos defendendo, junto com as diretoras que estiveram aqui, elas foram depoimentos vivos, que aquilo que a confederação e os seus sindicatos filiados defendem, nós estamos corretos. Os governos que não aplicam, eles é que estão errados, e os exemplos foram dados de manhã. Autonomia para a escola, autonomia para o gestor, para o grupo escolar, para os estudantes. Sem autonomia, não anda. Está aprovado aqui. Nós já sabíamos disso, porque nós temos experiência. Nós temos experiência, pelo país afora. Mas aqui, quem está desde de manhã ouviu, autonomia, gestão democrática. Bem ou mal, as diretoras, cada três ali, elas fazem a gestão democrática. Só não faz mais, porque tem a trava do sistema que não permite mais que isso. Porque onde a comunidade participa, os estudantes, os pais, os professores, os funcionários, funciona. Funciona. o concurso público, eu já falei, que nós vamos manter isso, financiamento, há parceria com as universidades. Então, já estou aqui agradecendo novamente, é fundamental, e nas três escolas, tem parceria com as universidades públicas. Nós temos que forçar os sistemas estaduais e o federal a ampliar essa aproximação da universidade com o ensino público de fundamental e médio. Estão os exemplos que elas deram. Isso, depois eu vou deixar isso aqui para frente e concluir nesse momento para não atrapalhar também a outra palestrante e concluir que nós estamos defendendo a educação emancipadora. Não é educação para formar o camarada para o trabalho, aquele do mercado do trabalho burguês, de exploração da mão de obra, porque daqui a pouco muda a regra, o camarada vai para a Rua da Amargura como nós já vimos, o modelo Fordista e agora no Toyotista. Então, a educação emancipadora é que vai fazer com que nós e todos juntos possamos, na medida dos nossos contratempos, das nossas idas e vindas sociais e até de conjuntura internacional, poder ter um pouco mais de qualidade de vida sem estar à mercê daqueles que nos exploram diuturnamente que, obviamente, não somos nós que estamos aqui nessa atividade. São aqueles que nós não conseguimos encontrar, mas que manejam a educação pública para que ela se mantenha nesse quadro que nós estamos discutindo aqui. Quais seriam os caminhos para o sucesso? E tudo isso que nós falamos levaria ao sucesso e é por isso que eles não querem. Então, me despeço aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.